Bom, meu sonho é trabalhar com produção. Ok, produção a gente faz todo dia. Pauta a gente faz todos os dias. Putz, escrever texto a gente faz também. Falar com a TV, falar com jornalista todos os dias. O que a gente não faz? Aqui a gente não tem ego.